Poderosa oração do Salmo 23. A tua vara, teu cajado me consola. Preparo a mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glorioso Deus, maravilhoso e soberano Pai. Eu apresento agora a vida deste homem e desta mulher, Senhor. Toma nas tuas mãos. Senhor Jesus Cristo, vem confirmar as bênçãos, Senhor, que se encontra no livro do Salmo 23. Abre as portas agora, as portas da vitória, a porta da providência. Porque tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Entra com providência nesta casa, nesta vida. Entra, Senhor Jesus, com a solução e com o socorro. Entra com o milagre. Entra com a providência agora. Concede o desejo do coração desta pessoa. Confirma a tua bênção. Confirma a tua vitória, Senhor. É no teu nome que nós te pedimos. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu profetizo. A bênção do Senhor sobre a sua vida. Toma posse agora da tua bênção e da tua vitória. No nome do Senhor Jesus Cristo. E as portas estão sendo abertas agora. As portas na área financeira, na área espiritual, na área sentimental. Receba a tua vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.